Jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui mais um vídeo da cobertura do conteúdo no dia 4 de abril E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 22 para vocês Estamos aqui na nossa conta secundária e vamos descobrir o que a Dona EA mandou de conteúdo para nós aqui Nesta segunda-feira Tela não tem nada, somente a seleção da semana Lembrando que estamos durante esse evento, entre aspas, de showdowns E não tem carta especial nos packs, não tem uma seleção de carta especial nos packs Por isso que aparece a seleção da semana Vamos ver, a gente já viu ali que em DME veio o Yuri Medeiros e o Kent Pela tela de notícias Agora, veio alguma coisa no ao vivo? Melhoria triplo 85 mais Isso aqui vale a pena você fazer e guardar Porque se você abrir agora, é só para tirar forragem E o principal interesse disso aqui é você tirar a carta especial Por um time 8x4 com 70 de entrosamento e 1 seleção da semana Que normalmente é o que eles pedem Para você recuperar, você vai ter que tirar pelo menos uns 3,86 1,87, 2,86 Não é muito difícil, né? Ou melhor que isso Mas também é muito fácil você fazer isso aqui Tirar 1,86, 2,85, por exemplo E aí você trocou forragem por forragem pior Então, acho que se você fizer isso aqui Vale a pena você guardar Eu nem vou fazer share play disso aqui Porque nós vamos no Rumo à Glória fazer algo muito legal Eu não vou dar spoiler agora, né? Mas, e quem tiver icon Porque hoje vai renovar o icon de quem fez o player pick de icon Quem tiver para abrir pode mandar para o Pelegames93, tá? Porque hoje resetou A gente abre pelo share play, certo? Então, melhoria 3,85 mais pelo mesmo preço de sempre Agora, no série confronto Veio o Yuri Medeiros Ele é um meia português 4x4 alta média Esse sim é o tipo de carta que a gente espera Ontem eu comentei no vídeo Que o Fábio Carvalho e o Tavanier E o Aurier e o Pavar Não é o conteúdo que a gente espera E o pessoal me entendeu mal E falou, pô Pelé, mas você critica Quando eles mandam os mesmos jogadores de sempre E você critica quando eles mandam jogadores novos? Não, vocês me entenderam errado Eu sou a favor deles mandarem jogadores diferentes Para que dê opções para as pessoas saírem da mesma meta de sempre De usar os mesmos jogadores de sempre Só que eles tem que tornar os jogadores novos Os jogadores diferentes Utilizáveis, dar os apps, os boosts que eles precisam Para a curva de força atual do jogo Para que o jogo peça no começo de abril Então O Tavanier Sendo 3 barra 4 E um cara de frente Já não encaixa Não importa que ele tenha números bons Porque ele tem 3 de finta Ninguém vai usar um cara 3 de finta Não interessa Então Se ele tivesse feito essa carta 4 barra 4 Aí sim Seria show de bola É uma pequena diferença Mas In-game é uma excelente diferença E ao mesmo tempo Não ia quebrar o jogo Não ia ser uma carta endgame Então É isso que eu quis dizer E o Fábio Carvalho é a mesma coisa Mandaram o cara Média Média 3 barra 4 Esse cara teve dois problemas 3 de finta E o Média Média Que é muito ruim Fora tipo 72 de força do chute Então O Yuri Medeiros já me agrada Porque ele é uma carta 4 barra 4 Ele é alta média E ele tem números equilibrados Para você Montar um time diferente E testar esse cara Um time português Alguma coisa assim Então Por isso que Eu acho que isso aqui Já é um pouco melhor E o Kent Que todo ano ele vem Ele sempre tem uma carta Bugada do Kent Ele é 4 barra 5 Alta média Então Isso sim É mandar jogadores Que estavam fora da meta Nesse FIFA Porque o Kent Não é meta esse FIFA Ninguém usa Não tem link e tal E dá opções Para times diferentes Então isso aqui E GG para EA Que venham Mais desses Yuri Medeiros e Kent E menos desses Tavanier e Fábio Carvalho Qual que é o preço Do Yuri Medeiros Um time 8-3 E um time 8-4 E o Kent Um time 8-4 E um time 8-5 Carinho o Kent É um pouquinho difícil De linkar ele Porque ele é um inglês Da liga escocesa Então Somente é icon inglês mesmo E acho que tem Uma carta especial Do Tavanier O outro Tavanier Irmão desse Marcos Que acho que é o James Que vai dar Strong Link nele Mas eu não tenho certeza Já o Yuri Medeiros É um português Da liga portuguesa Então você vai ter As opções lá Daquelas cartas De objetivo Que eles mandaram Então legal Gostei desses dois Acho que o preço Do Kate Está um pouquinho salgado Mas é uma carta Que tem 5 de perna ruim Então vale a pena Você considerar Se você tem ali Um icon inglês Link perfeito Tá E o pessoal Está pedindo Para eu olhar A aba de Ídolos Eu vou olhar Vamos por partes Como diria o Jack Ligas não veio nada E Ídolos Mandaram buscas Prime em DME E Owen Moments Mandaram empréstimo aqui Então o primeiro DME de ídolo Moments Minto O Sócrates já tinha O segundo O terceiro DME De ídolo Moments Desse FIFI Porque o Sócrates E o Ashley Cole Já são Moments O Owen Ele é 3 barra 5 Média a média O que Deixa ele Consideravelmente Difícil de ser utilizado Na meta do jogo Obviamente Quando eu digo difícil Não é impossível Finalização dele Muito boa Mas eu acho que Ele precisa de um up Nessa força do chute Passes dele São bem ruins O pace dele É muito bom Os dribles dele São Bons Ele tem Boa reação Muito boa Condução Mas Não tem Tão excepcional Assim agilidade Equilíbrio Controle de bola E frieza Mas também Não é ruim E o físico dele O fôlego Vai ser um problema Dependendo de como Você joga Com a instrução Que você joga Se ele se movimentar Muito vai cansar Com 81 de fôlego Ele tem um chute Colocado E não tem O firula Nem o chute de trivela São 7 times Sendo 186 285 184 183 Prata e bronze Precisaria ver o preço Dele no mercado Para fazer uma comparação Já o Puskas Prime São 9 times A gente sabe Que ele é 4 de fim Ter 3 de perna ruim Alta média Em questão de números Ele é Fantástico Só que Ele tem trivela Eu não vi Desculpa Falei errado Então É desculpa Eu não tinha visto Me corrigiram aqui Ele não tem o flare Mas tem o trivela Já o Puskas Como eu estava falando Em números Ele é Espetacular A única coisa Talvez o único defeito Que ele tenha Seja as 3 de perna ruim Ele tem o firula E falta também O chute colocado Para ele Mas isso não é um defeito Isso é É a mesma coisa Na verdade Das estrelas É um defeito E a falta de algo a mais Eu utilizaria Esse Puskas Aqui de meia Ou de MD Ou ME Com motor Porque eu acho Que para você Usar ele de atacante Os 3 de perna ruim Vão pesar muito Contra ele Tá São 9 times E Um time 8x8 Dois times 8x7 Um time 8x6 8x5 Um outro 8x5 8x4 Bronze E prata Tá Foram os ídolos Que a EA mandou hoje Deixa eu ver Quanto está custando O Michael Wayne Moments E quanto está custando O Puskas Prime No mercado O Michael Wayne Ele é 400 e poucos mil Se pá Vai ser mais ou menos Esse o preço mesmo Não sei se veio muito abaixo Veio difícil a gente estimar Porque o mercado está Variando bastante E o Ferrenk Puskas 1.2 E já está rolando Algum peniccel nele É Isso Isso aqui Não é tanto Um peniccel 1.2 Teve um listado Aqui É 1.2 Isso aqui É um pouco De peniccel Você vê que tem Bastante gente listando Aqui 1.2 Alto E Eu não sei se vai vender Porque São muitas listagens Talvez ele caia um pouquinho Mesmo Mas é uma carta Fantástica A gente até tem No Rumo à Glória Ele Eu gosto muito dele Mas realmente Dependendo de onde você utiliza ele Os três de perna ruim Pesam Muito contra ele Então pensem bem Antes de se comprometer Um valor muito alto Num DMA De um jogador Que tem três de perna ruim Por que eu digo isso? Porque os Tots estão aí Vai vir muita carta Que vai se encaixar muito na meta Que vai dar muito link E talvez O Puskas Prime Mesmo tendo esses números Ele não bata de frente Com alguns Tots Pelo fato dos Tots Alguns ali vão ter Quatro de perna ruim Cinco de perna ruim Então Pensem bem Porque é um custo alto Que você talvez possa aplicar melhor No estágio que a gente está do jogo Do que num DMA De um jogador ídolo Com três de perna ruim Para jogar no ataque Certo Mas quem quiser fazer Tranquilo Gosta do jogador Se sente bem Jogando com jogadores lendários Esse é o espírito Do Ultimate Team Tem que se divertir A gente não é pro player Pro player é 0,1% O resto todo mundo é casual Tem que buscar o que diverte E depois a vitória Tem que ganhar Se divertindo E Isso é a maneira Com a qual eu penso Mas você pode pensar diferente Vamos Dar uma olhada No Futebeam Aqui no Futebeam Eu quero olhar o Kent Quero olhar O Yuri Quero olhar O Puskas Quero olhar O Owen O Kent 4 barra 5 Se você for utilizar ele Na posição dele SA Ou como atacante Eu colocaria nele Um atirador Atirador é a pegada 9,9 de finalização 9,5 de força do chute 9,9 de chute de longe 9,2 de reação Ele é bem bom com atirador Encaixa bem Para ele ser utilizado De centroavante Agora Se você for utilizar ele Como meia Que Não sei se é o ideal Para ele Mas Pode ser ponderado Uma opção Eu acho que é o calibrado Me preocupa um pouco Ele ter tantos Abaixo de 90 Que principalmente Em reação Controle de bola E condução Para um meia Então Você pode considerar Pelo menos Um maestro nele Para dar um up Na força do chute De longe Visão Passe curto E ainda reação E condução Já melhora um pouco Ou até um artista Se você não quiser O up nas finalizações Só que o artista Não está upando Esse ano Controle de bola Eu acho que Ano retrasado Eu pava Então O artista Não está tão legal Não sei se ele encaixa Muito bem de meia Agora na ponta Talvez um falcão Seja bem legal Para ele jogar na ponta Então Acho que São algumas opções ali Agora o que interessa dele Links É o link perfeito No Tavanier O problema é que As cartas do Tavanier Não são Tão boas assim Essa carta 86 É ok É bem utilizável Talvez esse cara Aqui até suba Porque essa carta Está no mercado Não está Ele já está extinto Quer dizer É Ele já Ele já subiu Em hype Quando deve ter vazado O Kent E agora ele está extinto Você verificou Por tanto tempo 17, 18 mil E agora ele está extinto A 35 mil Então O principal link Do Kent Ele já vai ter que Sniper a preço máximo A não ser que a EA Ajuste o price range E ele volte a ser vendido E até atingir o preço máximo Que a comunidade está disposta A pagar pelo Tavanier O Yuri Medeiros Vai dar bastante link Tá galera Como a gente tinha falado Link perfeito No Ricardo Horta Que não interessa tanto Mas link forte Todos os ídolos portugueses E o Kent também Dá link forte Nos ídolos ingleses Eu não vi Mas ele dá E tem também O Matheus Nunes Tem o Quaresma Tem o Rubem Vinagre Tem o Gonçalo Ramos Tem o Rafa Então Algumas opções aqui De link Para o Yuri Medeiros Agora Eu quero dar uma olhada Nos estilos de entrosamento Para ele Eu acho que Para a posição dele Meia armador Com esses números Tem que ser um calibrado também Não tem como Muito fugir do calibrado Se você quiser ser muito Pace Abuse E colocar um caçador Ele vai ficar com o passe Que não é clínico Não é ideal Para usar de meia Eu usaria caçador nele Mais ofensivamente Tá O Puskas Eu acho que é Motor Para utilizar ele De meia Ponta Ou ME MD Não utilizaria ele De atacante Os apps dele São fantásticos Ele fica com números Absurdos E O Owen Para terminar Acho que o melhor Estilo de entrosamento Para ele Com esses números É o Falcão Tem de ser o Falcão 9.9 de aceleração 9.8 de pique Finalizações Mais que perfeitas Quase perfeitas E ainda um up Na força Na combatividade Na impulsão É legal também Beleza galera Então de conteúdo Por hoje É só Tá coberto tudo aí Obrigado pelo carinho De todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino Do Pelegrino Do Pelegrino Do Pelegrino